Uma ótima tarde para todos vocês e nós aqui do Jornal não esquecemos, hoje voltamos a cobrar a construção da Pai da Cidade de Antônio Carlos na Grande Florianópolis. A obra é o resultado do trabalho voluntário da comunidade e de crianças, dos pais de crianças especiais que moram em Antônio Carlos. É verdade, Udiane. Uma boa tarde para você, obrigado por sua companhia. Há um ano nós mostramos aqui no SBT Meio Dia que faltava apoio do poder público, faltava iniciativa principalmente do poder público. E a obra naquela ocasião estava parada. Aí de lá para cá a população se mobilizou, foi arrecadando dinheiro, conseguiram levantar os fundos necessários, vamos dizer assim, para a construção. E nós voltamos então no local para saber como estão as coisas. Como será que está? Tomara que as notícias sejam as melhores possíveis, porque há um ano atrás, um, um. Encontramos um cenário praticamente igual, mas pelo menos dessa vez os equipamentos da prefeitura estavam trabalhando no local. O barulho da máquina mantém acordada a esperança de dezenas de famílias para a construção da APAE de Antônio Carlos. Essa nova etapa que acaba de começar é a terraplanagem do interior da estrutura. A terraplanagem deve durar cerca de dois dias. Depois disso, o piso recebe o concreto. Essa que é uma das etapas mais importantes e mais caras da obra. Só depois disso, as paredes começam a ser erguidas. Tudo vem sendo planejado desde 2009. Mas a obra só começou mesmo em 2011, quando a prefeitura doou o terreno. Preta, presidente da instituição, sabe que o caminho é longo até a construção total. A gente está com um valor aproximado de 600 mil ainda. Para fazer exatamente o quê? Para deixar ela pronta em funcionamento. E como é que vocês vão conseguir esse dinheiro? Fazendo eventos, né? Que é uma das nossas coisas fortes, é fazer eventos. E esses eventos, eles nos dão recursos muito bons, né? Para trilhar esse caminho, será preciso do apoio da comunidade. Seu Antônio é voluntário. E além de trabalhar na obra, também está doando dinheiro para a construção do local. Se ninguém não pegar ajuda, não se faz nada. E eu estou aí para ajudar e vou armar muitos recursos para ajudar a fazer essa parte. Há um ano, o SBT Meio Dia mostrou a falta que a PAI faz para a pequena cidade da Grande Florianópolis. Essa mulher, que tem um filho com deficiência, falou que os mais de 100 especiais da cidade não têm atenção. Na sua opinião, os deficientes de Antônio Carlos estão esquecidos? Estão. Estão? Estão. Porque se eles não tivessem esquecido, a PAI já teria sido construída aqui no município. Agora que tem um incentivo, que é a preta, que é mãe de uma deficiente, que está correndo atrás disso tudo. Se não fosse por ela, não teria iniciativa nenhuma de ninguém, de uma autoridade, de outra coisa. A mãe do pequeno Lucas criticou o poder público. Falta sim. Se tivesse mais interesse, a gente construiria mais rápido a PAI de Antônio Carlos. Dessa vez, ouvimos o prefeito da cidade. Ele se comprometeu em ajudar. Totalmente comprometida. Nós, desde que assumimos, estamos prestando. Aliás, a administração anterior também fazia isso. Antônio Carlos sempre primou pela alta qualidade na educação. Nós demos continuidade a esse trabalho e vamos junto com a preta, com a comunidade, fazer todo o possível para que as nossas crianças aí recebam um tratamento que merecem. O problema maior é a falta de dinheiro, mas as coisas estão melhorando. Vamos relembrar como estava o caixa da instituição em julho do ano passado. O que vocês têm no caixa hoje? Nada? Zero. Zero, zero. De lá para cá, a comunidade se uniu a favor dos especiais e, com bingos e festas, já arrecadaram mais de 60 mil reais. Depois do caso ser mostrado no SBT, até um engenheiro se disponibilizou para tocar a obra. Uma luta de todos para dar mais dignidade a quem tanto precisa de um pouquinho de atenção. Desde que ela passou a frequentar a APAI, as mudanças foram muitas. Em disciplina, bem-estar, na verdade hoje ela brinca com mais facilidade, ela é uma criança mais feliz. Até a questão de higiene pessoal é mais fácil de trabalhar hoje do que era antes, né? A gente tem o auxílio da APAI para isso. Os profissionais são treinados para nos ensinar, né? Para nos ajudar. Com certeza, hoje a gente é mais feliz frequentando a APAI, sem dúvida alguma. Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Até a próxima! Tchau! Obrigado.